E aí galera do Panera MBR, tudo susto, tudo beleza? Então tá, vamos partir o Battle Road, vamos jogar um pouquinho, então vamos lá. Deixa eu pegar minha montaria, tá, beleza. Ó, encontrando o alvo, encontrei um alvo. Lanterzinho vai morrer, vai morrer. Vamos sangrar ele galera, tá sangrando. Aí, 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 morrer. Vamos pegar essa base aqui agora, né. Galera, o Panera MBR tá muito massa, muito massa. Os batigões estão lotando, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos achar os alvos agora. Cadê os alvos? Alvo, cadê você? Vai ser. Isso aí. Pegar o alvo agora, peguei. Ah, decatante, velho. Não foi decatante, velho. É doce. Vamos lá. Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele. Vai morrer, 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 morrer. Morra, morrer. O sangro, galera. Sangro, sangro. Bora, bora. Isso aí. Forcurando o alvo, cadê você? Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morrer. Cadê o resto? Olha o paladino lá, olha o paladino, malandro. Vai morrer. Vai morrer. Ha. Galera, o paladino é doce. Sempre imune, imune. Imune. Os caras só jogam no imune. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Olha o lagadinho. Ih, tá alagadinho. Ah, alagado. Mais um kill pra mim. Isso aí. Ó, ela vai fugir. Putz. Isso aí, cura aí, cura aí, cura aí, que a gente tá precisando. A cura tá imensa aí, tá topa, cura aí. Tá louco, velho. Ô, tem os caras fazendo barulho aqui, mano. Tá louco, hein. Bora, bora, bora. Vai morrer, vai morrer, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou atrás, velho. Vou atrás dele. Isso aí. Vai morrer. Aí, vai morrer, morrer. Sai, gato. Sai, gato. Olha aí, ó, mano. Tá louco esse carinha aí, ó. Tem carquinha da BG pra não fazer nada, né, mano. Não faz nada, né. Mas, o que a gente pode fazer, né? Tem que matar. Vamos matar, velho. Vamos matar. Isso aí. Aí, porrada. Isso aí já foi. Galera, as skins do Pandarinha BR tá top, mano. Muito top essa parada de skin aí, mano. Muito top mesmo. Aí, ó, vai morrer. Vai morrer. Mano, eu fico apavorado que os caras acham que são Deus, mano. Eles entram no meio que todo mundo achando que vai matar. Vai morrer. Ah, vai morrer, hein, ó. Ó o DK de cima, mano. Ô, DK de cima. Vai morrer, DK. Vou pegar o Hunter aqui. Hunter, Hunter. Quer ver como ele vai fugir, velho? Duvido que não fuge. Duvido que não vai fugir. Esse cara foge por tudo. Toma, 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 toma. Ah, não, fugiu. Ó a paladinha. Laram aí a paladinha. Vai imunar, vai imunar, vai imunar. Chazinha, vai imunar, imuna, quero ver. Imuna. O filho que não vai imunar. Ah, vai imunar. Ó, viu? Falei. Imunou. Eu disse. Eu disse. Ó, já me stunou. Mas vai morrer. Vai sangrar, velho. Vai sangrar. Vai sangrar. Vai sangrar. Eu vou matar, vou matar. Vou atrás dele, vou matar. Vou matar. Fakes. Ah, procurando alvos, 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 alvos. Ó lá. Vou roubar esse kill aí. Vou roubar esse kill. Sangra, vai sangra. Ah, sangra. Ah, acho que roubei, hein, galera. Eu acho que roubei. Chegou pra roubar. Então, agora. Eu mostrei um pedacinho da minha BG. Tá aí, ó. Segundo lugar. Bonitão. E convido vocês a jogarem no Pantera MBR. Porque é top. Muito top. E baixa o ping. Falou, então. Tchau. Tchau.